Meu bem, você causou um dano no meu coração Dizendo que me ama, que me quer, mas não me assume Eu faço o impossível pra poder ficar contigo Toda felicidade se perdeu Eu não consigo te esquecer por você Desisto e abro mão daquele amor Que eu vivi por muitos anos Não fujar desse amor que eu sonhei pra mim Só falta você se ligar e acreditar na relação Aquele olhar que eu cruzei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, sei que vai doer, pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor pra toda vida Aquele olhar que eu cruzei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor pra toda vida Comparado ao amor pra toda vida Por você Desisto e abro mão daquele amor Que eu vivi por muitos anos Não fujar desse amor que eu sonhei pra mim Só falta você se ligar E acreditar na relação Comigo Aquele olhar que eu cruzei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor pra toda vida Comigo, ó Aquele olhar que eu cruzei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor pra toda vida Aquele olhar que eu cruzei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor Comigo, ó Pra toda vida Comparado ao amor